Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vem mais uma vez com um vídeo aí, esse vídeo dessa vez inusitado, entendeu? Vocês gostando aí, dá aquele joinha, dá aquele like, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, vem hoje aí, mostrando pra vocês aí a limpeza, como fazer limpeza aí no Consul aí ó, 10.000 BTU, entendeu? Mostrando pra vocês aqui o número de série, modelo, entendeu? Esse ar-condicionado aí ó, 10.000 BTU, fazendo limpeza nele hoje aqui, entendeu? Vou mostrar pra vocês como desmonta, que ele é muito simples de mexer, entendeu? Ele não é digital, ele é mecânico, entendeu? Muito fácil de mexer, aí tirando a afiação direitinho, isolando onde tem que isolar, tá? Daqui a pouco eu volto aí, mostrando pra vocês ó, vou mostrar pra vocês, a primeira parte aí, rápido, como desmontar ele, né? Primeiramente você solta os parafusos todos em laterais, traseiro, entendeu? E lateral aqui também, aí depois vem com a desmontagem da frente, você desencaixa essa grade, que fica o filtro, entendeu? Aí depois vocês vem com os quatro parafusos frontais aqui, pra tirar. Aí eu tirando daqui, eu mostro pra vocês como tá ficando, valeu? Daqui a pouquinho eu volto aí galera, um abraço aí. Fala aí galera, beleza? Voltando aí, eu já desmontei aqui a frente ó, fiz a retirada da frente, vou mostrar pra vocês os quatro parafusos ali. Aí agora, coisa simples ó, você tira esses parafusos aqui debaixo da caixinha e puxa ela do sistema completo, mas antes, tem que tirar essa carcaça aqui ó, aí são quatro parafusos, um, dois, três, quatro, cinco parafusos. Cada furo desse grande aqui, esse e esse, esse do lado da bobina aqui ó, são cinco parafusos aqui o total. Valeu? Pra tirar essa carcaça de cima, pra gente começar a desmontar, desmontar pra tirar até o motor. Valeu galera? Fiação, motor, vai ficar só a carcaça com motor, esse motor aqui do ar-condicionado, entendeu? E vai sair só o motor elétrico, entendeu? Da ventilação, poder fazer a limpeza. Valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí mostrando pra vocês como tá ficando. Valeu galera? Voltando aí ó, mostrando pra vocês. Aí agora, pra retirar o motor e esse isopor aqui, você tem que retirar uma trava que tem aqui, na frente dessa peça aqui ó. Aí você afrocha, tira um suporte que tem aqui em cima do motor, tira ele pra você poder mexer o motor pra frente ó. Soltar o motor. Aí você tem acesso pra puxar essa parte aqui pra frente e retirar esse isopor que é preso. Se você puxar, você vai quebrar, entendeu? Aí eu vou mostrar pra vocês, tirando isso aqui, eu retiro o motor com a fiação todinha. Aí também pra tirar a fiação que pega aqui no motorzinho aqui de gás, entendeu? Você vai tirar essa tampinha aqui ó. Tirar essa tampinha e os dois fios que pegam aqui. Positivo e negativo né? Aqui dentro. Aí você retira o sistema elétrico todinho do ar-condicionado. Aí fica beleza. Aí você isola aqui. Isola aqui ó, em cima do motor, pra não pegar água aqui. E o resto, filho, pode aplicar água à vontade. Aí você aplica um produto, antes né, pra tirar a sujeira. Aí você aplica um jato. Se você tiver um jato, não muito forte, senão você vai amassar a colmeia aqui, entendeu? Tanto da frente como a de trás. Valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto mostrando pra vocês aí, tá? Como vai ficar a peladinha. Valeu galera, beleza ó. Desmontei ele todo. Retirei a colmeia completa ali. Depois eu vou soltar ali, desmontar direitinho. Pra limpar e lubrificar o motor. Entendeu? Limpar as palhetas direitinho. Tanto a do meio aqui, quanto a da frente. Entendeu? Fazer a limpeza aqui. Mostrando pra vocês aqui também como que é fácil e simples. Esse modelo da Consul, ele não é a base de ferro. Então ele não apodrece. Só você tomar cuidado. É pra as partes que fica embaixo não apodrecerem. Sempre pintando. Sempre cuidando dessas pontas assim ó. Aqui assim ó. É bom quando dá uma lavada e sai essas crostas aqui. Aí você dá uma tinta. Aqui pra proteger. Entendeu? Essas partes de ferro aqui. Valeu galera? Aí mostrando pra vocês ó. Como que é feito aqui em cima do motor. É tudo de encaixe. Eu tinha falado duas pontas. Mas não é não. É três pontas. É positivo, negativo. Entendeu? E a outra eu não sei qual é. Mas aqui você retira as três pontas ó. O preto, o azul e o amarelo. E isola aqui de novo. Faz o que você tem que fazer. Depois é só tirar a tampinha de novo. Entendeu? Tira aquela tampinha. O parafuso aqui com a palquinha 11. Entendeu? Você faz tranquilo. Isola. Sem problema. Valeu galera? Vou lavar ele agora. E daqui a pouco eu mostro pra vocês como que tá ficando. Na hora de montar. Um abraço aí. Beleza aí ó. Mostrando pra vocês ó. Todo desmontado. Já apliquei o produto já. Que é um limpa baú. Com um pouquinho de sabão. Apliquei o produto. Agora deixa agir por alguns minutos. Depois eu coloco um jato. Com o leque bem aberto. Pra não amassar essas... A coméia. Entendeu? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Já isolei também aqui. Já é isolado. Mas mesmo assim. Eu isolei com plástico pra proteger mais. Valeu galera? Daqui a pouquinho que eu volto aí. Com ele lavado aí. Esperando pra montagem. Valeu? Valeu galera? Valeu galera? Beleza? Voltando com o vídeo aí. Mostrando pra vocês. Eu peguei aqui o... WD, né? O WD, né? Que eles falam. E o limpa contato. Limpa contato. Eu limpei onde pega os fios aqui. Onde pega os fios aqui dentro. Entendeu? Onde que engata os fios aqui no motor. Deu uma limpeza. Aí o WD eu peguei e deu uma aplicada aqui. Onde fica o... Enrolamento do motor, né? Pra funcionar. Beleza. Entendeu? Deu uma limpeza na fiação. O sistema aqui já tá pronto. Entendeu? Tá lavado direitinho. Mostrando pra vocês também aqui, ó. O motor tá lavado. Entendeu? Só na parte de baixo ali que tem um pouquinho de água, ó. Que eu já... Já sequei a maioria. Entendeu? Tá limpinho. Colmeia frontal tá limpinho. Colmeia traseira tá limpinho. O que que eu vou fazer agora? Vou desamassar isso aqui, ó. Aí eu pego uma faquinha, entendeu? Volto ele pro lugar. Alguns dizem aqui que isso aqui atrapalha. É pouco, mas atrapalha. Valeu, galera? Aí daqui a pouco... Vou olhar também aqui. Se precisar dar uma tinta aqui, ó. Onde que tava um pouco ferrujado da outra vez que eu desmontei. Aí eu vou reaplicar mais uma tinta aqui preta. Aqui onde que tá precisando aqui. Aqui não tá tão ruim. Entendeu? Dá pra ficar tranquilo assim. Eu não vou aplicar nada. Entendeu? E daqui a pouco eu venho com a montagem dele. Valeu? Daqui a pouco eu volto aí, galera. Um abraço aí. Fala aí, galera. Beleza? Tô voltando com o vídeo aí. Agora na montagem... Na montagem do ar-condicionado. Entendeu? Mostrando pra vocês aí. Eu dei umas amassadas na colmeia. Aqui, ó. Pra mim é amassado, né? Ali embaixo aqui tava muito amassado. Aqui, ó. Ficou show de bola. Entendeu? Aí... Mostrando pra vocês aqui, ó. Já coloquei aqui essa peça. Diretamente aqui preso nela, né? Aí... Porque essa peça sai junto com o motor. Eu tô colocando agora. Vou fazer aqui a ligação dela. E o encaixe da outra. Pra mim depois vir com a peça completa e colocar aqui. Valeu, galera. Tô voltando, hein? Valeu, galera. Beleza? Tô retornando com o vídeo aí. Já montei aí as partes que precisavam. Entendeu? Encaixei já os cabos. Tudo na posição correta. Bobina aqui em cima. Entendeu? Tudo encaixadinho direitinho. Aí peguei aqui e já encaixei também o cabo terra. Que vem direto do motor. Entendeu? Ele é individual. Ó, passei ele já. Aqui dentro. Já passei as fiações tudinho. Entendeu? Botei uma fita aqui pra na hora que for instalar. Ela não pular e ficar encostando a carcaça. Entendeu, galera? Aí daqui a pouco eu volto aí com... Terminando o vídeo aí. Com ele todo montado. Aí você prende peça por peça. Entendeu? Igual quando você solta essa peça aqui. Você tem que soltar um terra. Entendeu? Eles são várias pontas. Aqui, ó. É o terra que vai direto pra tomada. Que é três pinos. Aí você vai encaixar eles nesses parafusinhos aqui, ó. Do jeito que você tirar. Você marca as posições. Tira foto. Faz até um vídeo. Entendeu? Pra você não se perder. Na hora da montagem. Entendeu? Quando você for desmontar qualquer coisa. Não só o ar. Como qualquer outra coisa. Você for desmontar. Tira uma foto. Entendeu? Pra você saber qual é a posição correta do fio. Porque você se perdendo. Aí você vai ter que procurar um técnico. Aí ele vai te cobrar a montagem. Ele não vai querer montar só um fio. Entendeu? Se o cara for ruim de jogo, o cara vai querer te cobrar a montagem. Aí vai te ferrar. Valeu? Daqui a pouquinho eu volto aí com ele montar. Olha aí, galera. Beleza? Voltando aí com a finalização do vídeo. O ar-condicionado montado. Já pronto pra instalar e funcionar. Valeu, galera? Se vocês gostaram do vídeo aí. Dá aquele like. Aquele joinha. Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Que é muito importante. Entendeu? É isso aí. Feriado aqui no Rio hoje. Eu fiz esse vídeo aí. Pra poder mostrar aí como limpar um ar. Entendeu? Montar. Desmontar. Não sendo digital. Digital, filho. Digital é complicado. É melhor você botar na mão de um técnico. Alguém que entenda. Mas esse aí manual aí. Entendeu? É simples. Valeu, galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Se vocês gostando aí. Se inscreva no canal. Valeu? Um abraço aí, meus amigos. Tô aqui, ó. Tô aqui com o Zoiudão, ó. Sempre tá aparecendo nos vídeos, né, Zoiudão? Tá dodói? Tá capaça? Tá machucada? Esperando melhorar. Melhorar. Caraca. Melhorar pra poder fazer uma cirurgia nessa pata. Valeu, galera? Um abraço aí, hein.